Olá, o repórter NBR está de volta com as últimas notícias do governo federal. Vamos saber sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff nesta quinta-feira. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Thaisa Dias tem as informações. Thaisa? Olá, Daniela. Daqui a pouco, às 11h45 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa em vitória do Xingu, no Pará, da cerimônia que oficialmente vai dar início à operação comercial da usina hidrelétrica de Belo Monte. Uma primeira turbina entra em funcionamento hoje e já está produzindo 650 megawatts de energia. Ela faz parte da casa de força principal de Belo Monte. A previsão é que a cada dois meses uma nova turbina entre em funcionamento até a completa operação de Belo Monte em 2019. A hidrelétrica terá capacidade para abastecer 60 milhões de pessoas em 17 estados do país. Às duas e meia da tarde, também no Pará, na cidade de Santarém, a presidenta entrega unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Essa entrega será simultânea também em outras quatro cidades em todo o país. Na verdade, em quatro estados. Na cidade de Camassari, na Bahia, em Itapipoca, no Ceará, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em Uberaba e em Minas Gerais. Ao todo, são 6.587 unidades. É com você, Daniela. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações ao vivo. Em entrevista à emissora britânica BBC, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o momento político do país. Na entrevista, repercutida também no site da emissora, Dilma disse que é vítima de um golpe parlamentar. Afirmou que irá lutar até o fim pelo mandato e que irá comprovar no Senado que não há mérito no pedido de afastamento que está tramitando. Também reafirmou ser favorável a todas as investigações relacionadas à Operação Lava Jato. E daqui a pouco, a Comissão Especial do Impeachment vai ouvir o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ontem, o senador Antônio Anastasia apresentou o relatório favorável ao impedimento da presidenta. Para a senadora Glaise Hoffman, o relatório apresenta falhas. Tem questões formais, inclusive, que faltam nos relatórios. Ele elenca os decretos, mas não coloca as fontes orçamentárias, não coloca os objetos. Isso é fundamental para a gente entender por que os decretos de suplementação foram feitos e que fontes de recursos foram feitas. Também não coloca, por exemplo, que a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, fala o que equipara-se a operações de crédito. Tanto que nós temos um projeto aqui de um senador do PSTB colocando esses atrasos de banco como equiparação à operação de crédito. Nós vamos pedir que isso conste do relatório. Enfim, uma série de aspectos. Não analisa as operações de 2014 do BB e diz que é uma ação que foi repetida. E eu espero, sinceramente, que o Senado tenha responsabilidade de não aprovar um relatório com as características como essas. E você acompanha daqui a pouco, ao vivo, aqui na NBR, a apresentação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, na Comissão Especial do Senado. O governo apresentou um balanço das políticas públicas sociais que ajudaram o país a superar a extrema pobreza. São ações que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011, para melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda. Bolsa Família, acesso ao ensino técnico, convivência com o semiárido. Essas foram algumas das políticas públicas debatidas no diálogo governo-sociedade civil. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, essas e outras ações estruturais fizeram com que o Brasil superasse a extrema pobreza. Nós estamos com as crianças na escola, isso é uma mudança estrutural. Nós estamos com os nossos jovens chegando na universidade, isso é uma mudança estrutural. Nós estamos com as nossas crianças bem nutridas, não só chegam na escola se alimentando, porque tem complementação de renda, tem renda, mas tem alimentação na escola. Esta criança não vai repetir, mesmo com o Brasil em crise, a trajetória do seu pai, que não tinha tido acesso à educação, do seu avô que não tinha tido acesso à educação, que se alimentou mal, que não teve oportunidades. Esta criança, esse jovem, ele já está num outro Brasil. Durante o encontro com representantes de movimentos sociais e do governo federal aqui no Palácio do Planalto, a ministra Tereza Campelo apresentou dados sobre o programa Brasil Sem Miséria, criado em 2011. O programa reúne diversas ações integradas do governo federal para melhorar a vida da população de baixa renda. Entre elas, o Bolsa Família, que atende quase 14 milhões de famílias e que teve o benefício médio reajustado em mais de 29% acima da inflação nos últimos cinco anos. Segundo a ministra, 17 milhões de crianças e adolescentes têm a frequência escolar monitorada graças ao programa e 9 milhões de famílias são acompanhadas nas unidades básicas de saúde. Tereza Campelo também destacou que 1 milhão e 200 mil cisternas foram instaladas pelo Brasil Sem Miséria entre 2003 e março de 2016 para atender famílias que vivem no semiárido. Em 13 anos a gente conseguiu fazer tanto. Isso só nos dá uma expectativa, de que é possível fazer muito mais, porque o Brasil continua sendo um país tão desigual. E eu acho que essa é a grande questão. Nós podemos e nós queremos fazer muito mais. É por isso que tem que nos barrar, certo? Esse é o grande sentido do golpe e esse é o grande sentido da agenda de combate às políticas sociais que estão em curso hoje no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou a realização de audiências públicas para a concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. A previsão é que elas aconteçam ainda este mês. Já o edital para a concessão dos aeroportos deve ser publicado no segundo semestre. Estão previstos investimentos de 6 bilhões de reais. Essas concessões fazem parte da nova fase do programa de investimento em logística, segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Carlos Gabbas. É um passo importante para a modernização dos aeroportos, para a melhoria da infraestrutura de aeroportos, para a mais comodidade dos passageiros e para que a gente continue avançando na infraestrutura aeroportuária. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pelo site nbr.gov.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.